O policiamento foi reforçado na região do estádio Serra Dourada e outra preocupação é com o trânsito no dia do jogo. Isso porque a expectativa é de muito movimento de torcedores para acompanhar o amistoso entre Brasil e Japão. Tem gente empolgada com a equipe olímpica. A expectativa é grande, é para ter força, mas vai ter. Está melhor do que o outro, vamos ver o que procede, acho que vai dar bom. Estou aqui no treino hoje e amanhã com certeza estarei no jogo dando todo o apoio para o Brasil. Outros não confiam tanto assim na seleção por causa dos últimos resultados. Está bem desacreditada, eu acho que é o momento certo de conseguir um ouro aí para nós. Você acha que tem chance com esse time aí? Eu acredito, acredito sim, no ataque da seleção, sim, boa esperança, né? E assim, vamos ver, né? Nesta sexta-feira foi apenas um treino com portões abertos. No sábado, o movimento vai ser bem maior na região do Serra Dourada. Tudo acompanhado pela Secretaria Municipal de Trânsito. As equipes estarão após, se houver necessidade de fazer alguma intervenção, elas serão feitas à medida que a necessidade surgir. Não vai ter nenhuma mudança de sentido nas ruas e avenidas que levam ao estádio. Mas os agentes vão orientar os motoristas. Já a CMTC vai aumentar o número de viagens dos ônibus do transporte coletivo com destino ao Serra Dourada. Para você não perder a viagem, anote aí as linhas que chegam ao estádio. 018, 024, 283, 580 e 582. Independente do meio de transporte, a orientação para evitar tumulto é chegar com antecedência. Procurar um local adequado para estacionar o veículo e ter paciência se não conseguir chegar com antecedência, porque o fluxo de trânsito geralmente é bem maior nesses jogos aí da seleção brasileira.